Boa noite Quero agradecer a Deus pelo iniciar de mais uma noite Gratidão por mais um dia vencido Que as horas de silêncio nos concedam um sono restaurador Tenha uma boa noite e um final de semana para a Ládia Especial Que possamos sempre compreender a resposta de Deus para cada uma de nossas orações Deus, te peço que nos dê uma noite de livramentos, saúde e paz Boa noite A Ládia Especial